Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Eu estou me dirigindo para Curitiba, eu vou para o estado do Paraná. Eu vou manter a máscara aqui, até porque é minha proteção e a proteção de todos que estão aqui. O noticiário desta segunda-feira, a exemplo de tantos outros dias, toca no assunto racismo, mostrando que há diferenças sociais brutais no Brasil, que existe racismo de todo jeito. Isso, em qualquer jornais e publicações, você vai encontrar. E, nesta semana, mais do que nunca, esse tema, que é considerado estrutural, volta à baila. E eu estou constatando aqui na prática, aqui no próprio aeroporto, você praticamente não encontra negros. Uma quantidade muito pequena, desproporcional ao que diz o IBGE e a estatística de quanto representa os pretos, pardos e negros na sociedade brasileira. Isso demonstra claramente, é mais um exemplo, do abismo social que nós estamos enfrentando no nosso país. Nós precisamos enfrentar a pobreza, não precisamos reverter esse quadro absurdo que há das diferenças sociais no nosso país. E a gente pode fazer um pouco a nossa parte, quebrando esse racismo estrutural que existe e dando oportunidades para todos, lutando por isso e fazendo um país melhor. Eu tenho a impressão que, se fizermos assim, vamos ajudar a nossa sociedade a evoluir. Então, se você quiser saber um pouco mais, nos procure nas redes sociais ou pelo Instagram, signaresende.srzd.